Minha Cereia, Rainha do Mar Boa noite. 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 Olha a saia do mar, olha a saia do mar, Maria Olha a saia do mar, a saia do mar, a saia do mar, Maria Fala, mamãe, a roupa não tem sabão, não tem sabão A lava a minha roupa 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 não tem sabão Música 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 Música